Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo de Muziajira, Infernal, Power, Chainsaw Man, Trinitizim, participação Eusef, produção ML. Foi uma sugestão galera que me fizeram, muito obrigado que me sugeriu. Bora ver que esse som aí tem cara de ser bem sinistro, né? Então deixa lá, inscreve por favor, link do vídeo jornal na descrição e play. Eita galera, eu acho né, mas por esse início aí já parece ser diferente do que eu imaginava. Tá bem diferente do que eu imaginava, muito brabo. Caraca, foi muito bom. Caraca, foi muito bom. Caraca, foi muito bom. Caraca, foi muito bom. O que é isso? Eu não posso conseguir A parte Até porque Sempre deu um milhão de mil Em tudo que eu fiz Vários demônios já tentou me parar Por mais que sempre eles tentassem Mas nunca conseguiram me derrubar Que é buçada Diamante, uma joia rara Por mais que seja difícil Se bravar, mas não é difícil Só mala, renta ligada Gente igual lava, ela nem disfarça Penso nela toda vez que eu tô na estrada O caminho da sua casa Baby não para, sei que se é silencio Fala mais que mil palavras Se você quiser bailar comigo, baby Pode ver, que nada te impede A onda do som, ela Ficando crazy, quem lança essa vibe A trinite e o Zé Faz tempo a viver, não desanima Do que quero você, eu não quero amar quem Eu se jogo, eu já me deu E o que eles fazem Zé E o que eles fazem Zé Danadinha Eu tô na sua E tá na minha Tipo, 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 tipo Aqui eu me sinto, vivo, 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 só de time Ela flora, ela não olha malvada Será que vale o perigo? Eu não sei Só sei que já tô envolvido, ok? Sigo repilhando o cash E fico contente com a nova vez O próximo ano é nosso Não vou parar os sonhos Caraca, velho Caraca, velho Demais, cara Caraca, velho Amassado demais, velho Esperava uma vibe muito sombria E veio um trapzinho gostoso, velho Gostei bastante, cara Amassado demais Muito bom, muito obrigado Quem se geriu Vamos lá conferir o canal dele, galera E é isso Deixe lá, inscreve, por favor Link do videojornal na descrição E não esquece E até a próxima Muito obrigado, tchau Tchau